O Papa Francisco que pede a bênção do patriarca da Igreja Apostólica Armênia a ele e a toda a Igreja Católica, na corrida rumo à unidade plena. O gesto marcou a Divina Liturgia celebrada na manhã de domingo 26 de junho em Etmiadzin. Excepcionalmente a Divina Liturgia foi celebrada em praça pública. Mesmo assim, as tradições ortodoxas foram respeitadas como no momento da consagração eucarística em que o mistério é mantido. Que a Igreja Armênia caminhe em paz e a comunhão entre nós seja plena, auspiciou o Papa após ouvir o patriarca Carequim II. Francisco especificou que unidade não deve ser submissão de um ao outro, nem absorção, mas sim acolhimento de todos os dons que Deus deu a cada um para manifestar ao mundo inteiro o grande mistério da salvação realizado por Cristo por meio do Espírito Santo. O pontífice fez um apelo final. Acolhemos o apelo dos santos. Ouçamos a voz dos humildes e dos pobres, das inúmeras vítimas do ódio que sofreram e sacrificaram suas vidas pela fé. Prestemos atenção aos anseios das gerações mais jovens, que pedem um futuro livre das divisões do passado. Que deste lugar santo se difunda novamente uma luz radiante. Que a luz da fé que desde São Gregório Nareque iluminou estas terras se una à luz do amor, que perdoa e reconcilia.